Olá, tudo bem com vocês, gente? Meu nome é Luciana, mas pode me chamar de Lu. Gente, vim aqui, como tá no título, mostrar minhas comprinhas no Brás. Vou mostrar pra vocês o que foi que eu comprei no Brás. Mas no vídeo anterior, eu coloquei aqui o vídeo de como foi fazer essas compras no dia que eu fui comprar. É isso aí. Roda a vinheta! A gente vai mostrar pra vocês e no final desse vídeo eu vou mostrar o item que eu mais amei. Que eu não mostrei no outro vídeo. Mas fiquei de mostrar nesse vídeo o que eu comprei e o que eu estava na luta querendo achar e achei. E vou mostrar agora. Vou mostrar pra vocês. Agora não, no final do vídeo. Então vamos começar pelas make que eu comprei no Brás. Pra quem não conhece, pra quem não conhece o Brás ou pra quem conhece, o Brás não tem tanta loja de maquiagem. Mas eu achei uma loja de maquiagem bem em conta e tinha umas partes de maquiagem lá que estavam tudo por 10. Estavam na promoção. Então, alguns eu comprei por 10 e outros eu comprei por preço original. Tá, gente? Mas enfim, vamos começar pelo item que eu amei. Não, o item que eu amei primeiro não, né, gente? Vou deixar aqui por último. Da maquiagem. Eu comprei esse item aqui. Da Make. Pré. Que é o sabonete pra você lavar seu rosto antes de colocar maquiagem. Não sei se vocês já viram nesses vídeos, nos meus vídeos, que eu mostrei o skincare que eu gosto de usar. Esse daqui eu quero testar. Eu comprei tudo baseado em rosa. E esse daqui não tem brilho. Esse rosa. Mas esse aqui tem brilho e esse aqui tem brilho. Esse é um mais escuro. Esse é um mais claro. Esse é o batom rosa. Depois eu vou mostrar o batom preferido que eu comprei. Eu comprei essa base da Ruby Rose. Que é a base que eu estava procurando. Essa aqui eu queria muito testar. Porque eu uso da outra. E eu já gostei. Aí eu queria testar essa da Matte. Pra ver como é que fica no meu rosto. Esse aqui é bege número 8. Vamos ver se eu comprei certo, né, gente? Mas enfim. Eu queria testar esse daqui. Mas eu acho que eu comprei certo sim. Ou não. Vamos ver. Pra esse delineador caneta. Porque, gente. Uma seguidora. A gente estava... Eu fiz até mentoria com ela. E ela perguntou pra mim, né. Se delineador em lápis. Em caneta. Era melhor do que o outro em pincel, né. Assim. Pincelzinho, sabe? E aí fui experimentar. Pra fazer o teste pra ela. Porque eu nunca tinha testado. E deu certo. Comprei de novo. Porque eu amei usar delineador de caneta. Gente. Esse daqui, ó. Esse aqui é da Max Love. Os produtos da Max Love que eu compro eu não me arrependo, não. A não ser que eu tenha se arrependido de alguns. Mas eu acho que não. Porque a sombra que eu comprei. Tanto é que já tá aqui, ó. Eu amo a sombra pra sobrancelha. Amo demais. Então os produtos deles eu compro pouco. Mas o pouco que eu comprei, gostei. Esse aqui é o iluminador em pó. Pó solto. Iluminador. Eu testei lá. É bem assim... É... Ele é bem... Ele é bem pigmentado, viu? Sim. Esse aqui eu também amei de paixão. Mas vou mostrar pra vocês... Uh... Minha paleta. Ah, eu falei essa aqui. Que eu ia mostrar depois. Esse aqui é essa paleta linda e maravilhosa. Essa é da Pink 21. Vem com essas cores. E essa daqui, gente. Que vem bastante glitter. Gente. As quatro são glitter. É... Brilhosa. Olha. Gente, eu pirei quando eu vi isso aqui. Olha aí. Vou fazer bastante... Bastante resenha com essa aqui. Vou comprar. Com esse aqui. Tá um rosa da cor do meu batom. Mas não. Ele não é rosa da cor do meu batom. Ele é um rosa florescente, sabe? Ele é um rosa florescente pra eu fazer caminhada, gente. Olha. Aí eu tenho já uma calça ali. Do mesmo rosa. O desenho dela é do mesmo rosa. Então vai fazer uma combinação. Eu queria mesmo um assim. Pra mim fazer caminhada. E eu precisaria de um pra combinar com aquela calça. Porque ela é tão florida. Tão colorida. E ela tem os detalhes rosas. Daí eu falei. Pronto. Combinou. Certinho. Então essa é pra minha caminhada. Porque, gente. Preciso fazer exercício. E o exercício que eu mais gosto de fazer é caminhada. Então tem que investir nessa parte também. Aí. O que que eu comprei? Ah, tá. Como eu falei, minha pele é oleosa. Então me indicaram que é melhor para a pele oleosa. Uma profissional. Chamada Aline. O Instagram dela eu vou deixar aqui. Ela me deu curso também. Presencial de maquiagem. Com certificado de tudo. E ela indicou para a pele oleosa usar tônico. E para a pele seca usar água micelar. Então eu comprei esse aqui. Esse aqui é tônico. Equilibrante 5 em 1. Remove impurezas. Revigora. Reduz o brilho. Controla a oleosidade. Equilibra o pH. Papel mista e pele oleosa. Gente, eu vou testar. Pincel Kabuki. Pincel Kabuki reto. Gente, eu comprei esse pincel por quê? Porque faz tempo que eu queria comprar dele. Faz tempo mesmo. Porque eu quero colocar no base também com ele. Testar eu colocando base com ele. Porque eu tenho um pincel de colocar base. Mas é aquele lá de língua de gato, sabe? E aí eu queria testar com esse. Para ver se é melhor. Porque língua de gato eu não gosto muito não. Eu não... Sei lá. Eu acho mais difícil manusear. E eu precisava comprar da marca Macrylan. Por quê? Eu vou ver se eu consigo testar outras marcas. Coloca aqui nos comentários que outro tipo de marca de pincel vocês usam. Para me indicar. Mas essa daqui foi a minha primeira experiência. Com o pincel da Macrylan. Então eu comprei dele. Eu não comprei de outro não. Porque como é a primeira vez que eu vou usar o pincel Kabuki. Eu preferi comprar da mesma marca. Então é isso. Eu esqueci o nome isso aqui. Esqueci. Gente, eu esqueci o nome. Mas quando eu estiver editando o vídeo eu coloco o nome. Mas olha que eu comprei rosinha. Que bonitinho. Estava bem baratinho, viu? Bem baratinho. Sabe tudo foi? 5 reais. Fiquei surpresa. Mas enfim. Foi esse preço. É. Agora gente. Vou mostrar a vocês as roupas. Mas por último. Que é o que eu falei. Eu vou mostrar a roupa que eu estava procurando muito. Que era a roupa que eu estava procurando demais. E aí achei. Mas eu vou mostrar as outras peças. Que eu também estava querendo. Mas aqui eu queria muito. E eu acabei achando. Ó. Isso aqui é para eu vestir em casa. Calção. Calçãozinho. Está vendo? Porque vai começar o calor, né? Então o calor precisa de roupinha. Esse aqui é malha fria. Então precisa de roupinha assim. Mas. É. Mais friazinha. Tem bolso também. E aí é isso. Ah. Na hora da gravação. Coloco ele assim ó. Pronto. Fresquinho. Tantinho. Comprei esse macacão. Olha. De bolinhas. Laranja. Preto com bolinhas laranja. E amarelinha. Também para me usar nas gravações. No dia a dia. E se for sair. É uma coisa bem mais prática. Ainda mais nesse calor. Agora eu vou mostrar o item. Que eu queria tanto mostrar para vocês. Que agora estamos no final, né? Gente. Que lindo. Eu vou. Mostrar para vocês. Olha que lindo. Olha. Que lindo. Esse vestido. Não dá para ver muita boniteza dele. Não. Deixa eu pôr a câmera mais para trás. Mas eu vou fazer um vídeo provando. Provando ele. Aí vocês vão ver. O que eu estou falando. Olha para isso. Ele tem esse V aqui. E esse V aqui atrás. Só que eu vou usar uma brusa por baixo. Então. Esse V vai ficar tão. Tão amostra. Minhas costas. Nem a minha frente. E olha. O detalhe dele embaixo. Ele é longo. Aí ele vem com esse detalhe. Assim. Esse babado. Gente. Eu estou querendo muito vestido desse. Mas enfim. Vestido desse longo. Olha. O que é? Ai. Que lindo demais. Né? Mas enfim. Gente. Já mostrei. Esse lindo. Que eu amei de paixão. E agora. Gente. Olha esse vestido. Eu estou vendo o meu batom. Gente. Então vamos parar com isso. Né? Ó. Olha o cinto. Bem gostinho. Tudo mesmo. É uma coisa. Olha a manguinha. Aí ele tem um zíper atrás. Ele também é de babado. Só que esse tem dois babado. Um babado aqui. E o babado aqui. Gente. Olha que lindo. Aí o que? O que que eu tava pensando? Eu fico cuidada por um casamento. Então eu não sei se eu vou com esse ou eu vou com aquele. Tô meio na dúvida. Mas é isso gente. Essas foram as minhas compras de hoje. Essas foram as minhas compras. Gente. Eu tô super empolgada. Vocês estão percebendo. E aí no próximo vídeo. Vou fazer um vídeo pra vocês. Mostrando. Ou eu mostro o meu manequim. Que tá aqui ó. Esse aqui é o meu manequim. Ou eu mostro em mim mesmo o vestido. Tá bom gente? Mas é isso. Obrigada pela atenção de vocês. Beijo. 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 Não deixem de ver o outro vídeo. Que eu tô mostrando mais os preços dos produtos. E onde eu fui que eu comprei. E aí sucessivamente. E não deixem de deixar seu like. Deixem só as suas opiniões. A respeito das coisas que eu comprei. Tá bom? Então é isso. Compartilhar com as pessoas. E é isso gente. Beijo. 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 Tchau. Tchau.